Chegou a hora de abrir o cofrinho, né? Quatro. Vou contar o dinheiro. Cinco. O que foi? Eu vou te dar, Sara. Cadê o seu dinheiro? Só isso? Cadê o resto? Você deu para o Sofia comprar pizza, né? Não, ela sempre está pedindo para o meu dinheiro, então eu tenho que dar para ela. O que vocês vão comprar com tanto dinheiro, hein? Não sabe? Vamos ver quanto é que vai dar esse dinheirama todo aqui. Oi, mamãe, eu vou te ver se eu vou te ver uma vez mais uma vez se é 10. Ok. Porque o que é 10? Não. Obrigado.